A Polícia Federal vai usar dados genéticos, olha só, que interessante essa notícia, para descobrir as origens biológicas. Você deve ter algum conhecido, algum amigo que é adotado e que às vezes na vida adulta só descobriu, passou uma vida com a família e na vida adulta descobriu que não é filho biológico desses pais, que na verdade foi adotado. E o que eles pretendem fazer daqui para frente? A Polícia Federal vai usar dados genéticos armazenados no Instituto Nacional de Criminalística para conseguir conectar essas pessoas, para encontrar famílias de pessoas que foram adotadas. Kleber Rodrigues é quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse trabalho, porque tem gente, há pessoas, né Kleber, que muitas vezes passam uma vida com essa missão de tentar encontrar. Eu quero saber quem é meu pai biológico, quem é minha mãe biológica. Como é que vai funcionar isso, Kleber? E é um direito dessas pessoas, né Elisa? É a tecnologia favorável, né, em benefício dessa busca que para muita gente é incessante, só acaba quando ela descobre de fato a origem biológica. Muito bom dia para você Elisa, uma ótima quarta-feira para quem acompanha a gente. Essa parceria Elisa, ela foi dividida em dois eixos. O primeiro deles é para buscar pessoas que foram adotadas e que se mudaram do Brasil, como, por exemplo, crianças que foram adotadas aqui e depois levadas ao exterior. O segundo eixo será por dados civis, quando a própria pessoa realiza uma análise genealógica e depois disso os peritos cruzam os dados de quem está procurando e de quem está sendo procurado. Algumas novidades, algumas informações ainda estão sendo definidas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, como, por exemplo, a quem as pessoas devem recorrer nessa situação em que elas decidem procurar a origem biológica. Polícia Federal ou Ministério da Justiça? São dados que ainda estão sendo traçados pelos dois órgãos. Foi uma parceria recente, firmada na semana passada. E, claro, a gente vai passar aqui os próximos passos dessa importante parceria. Esse acordo foi costurado pela Polícia Federal e pela Secretaria Nacional da Justiça. O que já se sabe até o momento é que os peritos vão utilizar dados do Banco Nacional de Perfis Genéticos, o BNPG, do Instituto Nacional de Criminalística. É um banco administrado pela Polícia Federal, cujas informações são sigilosas. Ou seja, essas informações dependem da liberação da Polícia Federal, um órgão ligado e vinculado ao Ministério da Justiça. Para a gente finalizar, nos últimos dois anos, 144 pessoas buscaram suas origens biológicas, recorreram ao Ministério da Justiça para isso. Nove delas foram casos bem-sucedidos, 31 casos encerraram sem o resultado, 18 pessoas desistiram de descobrir a sua origem biológica e 86 buscas ainda estão em andamento. No ano passado, esse banco, que eu acabei de citar agora, o Banco Nacional de Perfis Genéticos da Polícia Federal, completou 10 anos. Ele foi instituído pela então presidente Dilma, isso há 10 anos atrás, principalmente para resolver casos sexuais, de crimes sexuais, mas agora está sendo utilizado também para que essas pessoas consigam descobrir a origem biológica. Muita gente foi adotada e quer saber quem é o pai, quem é a mãe, e a Polícia Federal e o Ministério da Justiça empenhados nessa causa aí, em busca de informações que são tão fundamentais para essas pessoas. Totalmente fundamentais, minha nossa, imagina você poder encontrar um pai, uma mãe, há quem descubra, muito obrigada, Kleber Rodrigues, a gente precisa ter esse olhar empático, há quem descubra isso, que eventualmente não nasceu da barriga biológica de quem o criou, e às vezes não quer, também não quero saber quem é meu pai biológico ou mãe biológica, mas tem muita gente que gostaria e que passa às vezes uma vida atrás dessas informações. Então, mais um avanço, a Polícia Federal vai usar dados genéticos para os adotados conseguirem achar as suas famílias.